O Movimento Escoteiro foi iniciado na Inglaterra. As pessoas sabem que os escoteiros e seu movimento existem, mas ao mesmo tempo não sabem para que eles servem e qual o seu papel no mundo, em meio à sociedade. Hoje estamos recebendo o diretor-presidente do Grupo Escoteiro, Visconde de Cairu, o Bruno Holanda, que vai tirar algumas dúvidas sobre o Movimento Escoteiro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, André. Satisfação de estar aqui no programa, viu? Um abraço a todos os telespectadores aí. Bruno, fala para a gente o que é o Movimento Escoteiro. O Movimento Escoteiro é o maior movimento de jovens do mundo. Ele foi criado, não é isso, por Baden Powell, o fundador, um herói de guerra da Inglaterra e que criou este movimento que se ampliou de maneira muito forte. E hoje, praticamente, na grande maioria dos países, o escotismo está presente. É um movimento educacional. Aqui no Brasil é um movimento de caráter extraescolar. Também ele é colocado como uma lei de utilidade pública, municipal, estadual e federal. Então, existe também a ajuda dos adultos voluntários. Essa questão do voluntariado é muito importante. Onde a gente fazemos um trabalho educacional, de complementação da família, da escola, da igreja, voltado para crianças e voltado para jovens. O grupo a qual você preside é o Grupo Visconde de Cairu. Onde é que funciona esse grupo? Em que cidades vocês trabalham? O grupo escoteiro Visconde de Cairu é o grupo mais velho do Piauí. Foi fundado em 31 de janeiro de 1963. Inclusive, nós estamos completando 60 anos de idade. Esse ano de idade. Este ano. E a nossa sede fica localizada nos Sesquilhotas. E as atividades são sábado à tarde. Existem mais grupos pela capital e também espalhados pelo interior do Piauí. Ao todo, somos 15 grupos escoteiros e também uma sessão autônoma, também que funciona aqui em Teresina. E você me falou que começou como escoteiro aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade. Então, tem muito tempo aí de experiência. E para você, assim, o que significa o escotismo para você? O escotismo para mim é um espaço onde eu cultivei amizades. Onde eu pude criar os alicerces para a minha vida como cidadão. Tive a influência da minha mãe, que foi chefe escoteira. Hoje, o presídio do grupo Visconde de Cairu. Meu filho também faz parte do grupo. Então, é um lugar de cultivo de amizades, de aprendizado. Você tem um contato direto com a natureza. É um movimento que preza pelo trabalho em equipe, certo? Inclusive, Baden Powell, nosso fundador, falou que o maior mal da humanidade é o egoísmo. Discutimos combates justamente o egoísmo. Porque ele trabalha de forma coletiva, certo? Então, a gente tenta passar esses valores para os nossos jovens, para as nossas crianças. E isso é tudo voluntário. Todos os chefes se dedicam a passar os ensinamentos, certo? Do escotismo, pautado nas ideias do nosso fundador. Como é que é dividido esses ensinamentos que são passados para, por exemplo, as crianças, os jovens e os adultos? Como é que vocês dividem isso? Ótimo. É dividido em faixas etárias. Existe o ramo Lobinho, de 6 anos e meio até 10, que trabalha com atividades lúdicas, atividades educativas, sociabilidades. Existem os chefes que são formados para justamente atender essa faixa etária de crianças. Existem os escoteiros, que são de 11 até 14 anos, que foi a sessão onde o escotismo nasceu, foi essa, de 11 a 14. Depois vem um ramo sênior, que é de 15 a 15 a 15 anos, que é um ramo que busca mais a questão do desafio, da aventura e tem um clã de pioneiros, que são jovens que fazem parte do grupo de 18 a 21, que organizam atividades comunitárias, entendeu? Atividades que envolvem o coletivo. E o escotista, o chefe escoteiro, é a partir dos 21 anos de idade, onde se torna um adulto voluntário e ele pode estar capacitado para fazer várias atividades, seja na sessão ou seja administrando o grupo. Bruno, uma das características mais marcantes do escotismo é o trabalho na natureza, a sobrevivência na natureza e acredito que seja uma das características que mais chamam a atenção das pessoas que querem participar desse tipo de grupo. Como é que funciona aqui em Teresina, no grupo de vocês, essas atividades junto à natureza? Bem, o contato com a natureza, podemos dizer que é o ápice, isso é a cereja do bolo do escotismo, é o contato direto com a natureza, você se adaptar à natureza e ter o respeito à natureza. Então, nós fazemos constantemente várias atividades, seja visitas a parques, mas principalmente os acampamentos, onde ali o jovem vai se adaptar à natureza, ter o contato direto, entendeu? Porque é justamente o que é a brilhante do nosso movimento é esse, essa questão de estar constantemente ali, se adaptando na isso e respeitando o meio ambiente. Então, os acampamentos na isso, eles servem como ponto principal para a progressão do garoto, ele tem uma progressão dentro do movimento escoteiro. Os distintivos que ele recebe representam o que? Tarefas que ele cumpre, ou seja, na cidade, ou seja, no campo. E essas tarefas é que vai dar a formação cidadã, porque o nosso objetivo é uma formação cidadã para o jovem e para a criança. E, Bruno, você estava me falando desse lenço aí que tem hoje, atualmente, são três cores justamente em comemoração ao aniversário de vocês. Fala um pouquinho da história, a simbologia dessas cores. Todo grupo escoteiro, o seu principal símbolo é o lenço, onde carrega o seu brasão e as suas cores. As cores do grupo é o azul e branco, porém o vermelho foi o primeiro lenço do grupo, mas se perdeu porque foi criado em 1963, há muito tempo. Então, forma de homenagear as origens do nosso grupo, nós colocamos aqui o vermelho, e é um lenço comemorativo, um lenço que só vai ser usado este ano, que é o ano de 60. Então, o nosso grupo já passaram diversas pessoas e que muitos até hoje contribuem. Existe uma sessão também, não sessão, existe um grupo de ex-membros do grupo, antigos membros do grupo, melhor dizendo, que também contribuem para o grupo, entendeu, nas suas atividades. Bom, então, esse lenço representa a nossa história, esse lenço representa as nossas origens. Que bacana, Bruno. Então, para encerrar, como é que as pessoas fazem para participar do grupo? As inscrições são sábado à tarde, certo? As nossas reuniões são de 3 às 17h30, certo? No César Quilhotas. Você pode ir nesse período à tarde para fazer a inscrição junto com a gente lá. Os documentos são documentos pessoais, RG, CPF. Aí depois tem uma entrevista com o pai, onde a gente vai explicar os detalhes, né, isso, do movimento escoteiro. E a participação dos pais é fundamental. Inclusive, no nosso grupo, muitos pais se tornaram chefes para acompanhar os filhos, certo? Então, a nossa sede, mais uma vez, é no César Quilhotas. As reuniões são sábado à tarde, a partir das 15h. Muito obrigado pela entrevista, Bruno. Boa tarde para você. Eu que agradeço o espaço aqui da TV Assembleia. Estou aqui à disposição quando chamar, tá bom? Apoio 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 Apo